Vamos lá, vamos tirar uma foto. Olha o Kevin aqui, ó. Fala, Kevin. Fala alguma coisa. Vem cá, vem cá, Gabriel. Vamos lá, Leo. Vem cá, vamos lá, seu Jorge. Yeeey. Henry? Caralho. Que coisa? É cada daqui. Vai ficar todo escuro aqui. Não, que isso. Olha o espírito de Natal. Vem, Cláudia. Você vai ficar aí? É, eu estou falando. Oh, peraí. Deixa eu ajeitar aqui.